Música Pacá que corta, tem facão Fumo de porta, tem rolão Mulher de nome, é Isabel Que salva comigo, soldado, sem falha e sem cartel Que salva comigo, soldado, sem falha e sem cartel Pacá que corta, tem facão Fumo de porta, tem rolão Mulher de nome, é Isabel Que salva comigo, soldado, sem falha e sem cartel Não duvide que ela fica, mas duvide que ela tá Não duvide que ela fica, mas duvide que ela tá Música Fumo de porta, tem facão Tudo de porta, tem rolão Mulher de nome, é Isabel Que salva comigo, soldado, sem falha e sem cartel Música 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 Música